Vamos falar do Guarani? Vamos lá. Segue aí construindo a equipe do ano que vem nessa fase aí de montar mesmo. Edu, a gente sabe que a casa, a construção tem que começar por um alicerce forte, né? Tem que fazer a fundação, deixar tudo certinho, o acabamento fica lá pro fim. O Guarani está em fase de alicerçar o time pra 2016. Conta pra gente, Paulo Augusto. Preparar a massa, encher a carriola, fazer o alicerce. Construir exige preparo físico. Dá trabalho e tem que ter técnica. Vou conversar com o seu Cláudio, que é pedreiro, 20 anos de profissão. Fala pra mim, qual o segredo pro sucesso de uma obra? A mão de obra perfeita, né? Tem que ser alicerce, firme, né? O Guarani também está em obras. Em campo não tem máquinas, nem pedreiros, mas operários da bola que estão suando muito. Um time em construção. Se fosse uma construção, então o Guarani hoje estaria em que fase da construção? Estaria na fase do alicerce, né? Como a gente falou, da base, da estrutura. Acho que é a parte mais importante da construção de uma nova casa. Comparando aí com a construção, a gente deixa pra janeiro essa fase final, né? Do acabamento, que é a hora que vai faltar o toque final aí do treinador pra gente começar a Série A2 em ponto de bala. Mas não é só de pedreiro. Pra pegar o pesado que depende de uma equipe, o Bugri também tem um engenheiro. É engenheiro Fumagalli. Pra projetar as melhores jogadas. Só que agora chegou mais trabalhadores pra dividir a responsabilidade. No total, foram nove reforços. O bom é que pra realizar as obras no elenco, as contas estão em dia. A gente tem a tranquilidade de desde quando essa nova diretoria foi montada e a gente tem recebido os salários rigorosamente em dia, dar uma segurança não só pros atletas, também pros funcionários. Pra construir um time campeão, o Guarani continua contratando mão de obra especializada. Pra erguer uma casa tem que ter cimento, areia e pedra. E pedra por aqui é o novo reforço. Ah, deixa eu explicar melhor. É que o Bugri contratou o Homem de Pedra. Não, não é essa a nova contratação. O Homem de Pedra é esse, Max. O atacante que nas redes sociais é conhecido como o Homem de Pedra. Em 2016, o Guarani vira castelo. Tomara. Castelo, ano de vitória, ano de coisas boas. É pra isso que a gente tem trabalhando. São essas coisas que a gente tem que mentalizar. Bom, lembrando que o Max, que veio do América do Rio Grande do Norte, ainda não foi oficialmente apresentado. E a gente mostrou na reportagem ali, Thiago Carpini, zagueiro, porque foi um pedido dele pro técnico pintado. Quando renovou o contrato, professor, eu gosto de jogar de zagueiro. Então, Thiago Carpini, zagueiro do Guarani.